Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E agora vocês iam falar né, que jogo é esse Metralha? É Ark? O que é isso cara? O que está acontecendo aí Metralha? Explica para a gente Galera, estamos aqui com Rust no canal Ele está dando os lags violentos Já começamos patinando Já começamos patinando Estou no servidor aqui cara E estamos tentando fazer alguma coisa Vocês estão ligados né mano Ah, o servidor 10x cara, gostei Gostei Então, vamos ver se a gente consegue fazer com que essa série funcione no canal Tá ligado? Cara, mas assim, eu peço desculpas a vocês É a primeira tentativa de rodar o Rust aí Tá dando cara, 17, 18 FPS aqui Tá ligado? No meu computador Não está aguentando Está peidando Mas eu vou tentar cara, vou tentar trazer a série para vocês Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos tentar mostrar aqui que a gente consegue E cara, eu estou com a senhorita pelada aqui cara Dá uma olhada na situação velho Craft, dá para eu fazer fogueira? O que é isso cara? O que é isso? Cara, não tenho item, não tenho nada Ah tá, agora tem uns Olha cara, tem uns bagulho louco aqui Dá para fazer base Dá para fazer algumas coisas aqui Tem alguns itens novos aqui cara Olha que legal Dá para craftar vários itens aqui velho Machado, ó Martelo Machadinha O que é que eu preciso? Dá para craftar? 250 madeiras e 125 pés Então vamos lá Vamos pegar cara Vamos pegar Então galera Grade de madeira para janela Por que que eu fiz uma grade de janela para a janela? Tá ligado? Não pode cara Vamos lá O que que é aquilo velho? O que que passou ali velho? Galera, isso Nossa, e tá Tá cada vez que eu jogo esse jogo aqui cara Eu fico mais impressionado E ele continua em alfa cara Tá vendo ali no canto ali? Dá para pegar isso aqui? Não, isso aqui não pega cara Isso aqui não pega Vamos pegando aqui E lembrando galera Que a gente está Um servidor aqui O que que foi? For the last rules New maps e tal Checar ali Esse negócio ali Estamos aí ó Naquele servidor Pioneer Valhalla Alguma coisa assim Vanilha É um servidor aqui que eu achei Ele é 10x E eu espero que eu consiga sobreviver cara E fazer pelo menos a minha primeira base A primeira base é sempre mais complicado Deixa eu ver se eu tenho madeira já O suficiente Ah, eu estou com quantas? Total Eu estou com 250 Não Eu tenho 330 Cara Eu já tenho muita Muita coisa aqui já Agora eu preciso saber qual pedra que eu pego Abaixa, abaixa Qual botão? Que abaixa cara? Não, isso aqui não pega cara Tem as pedras certas Isso daí que eu tinha esquecido do Rust As pedras meio arredondadas Isso aqui pega Tomara que pega Vamos pegar essa pedra Também não pega cara Meu Deus do céu Qual que é as pedras que pegam velho? Essa aqui pega Essa aqui pega Essa aqui pega Também não cara Galera Quais são as pedras que pegam? Ah não Estou de brincadeira comigo Que eu não consigo Isso aqui pega Vamos baixar aqui Também não pega galera Está vendo? Porque como que você sabe Que não pega cara? Porque assim Quando você está batendo ali É para subir ali no canto Onde é que tem a vida A fome, a sede Subir dessa forma Igual está a madeira Aqui vai subir 10 madeiras Mais 10 Mais 10 Mais 10 E assim por diante Está ligado? Só que não está subindo cara Eu preciso achar as pedras certas Para estar craftando Isso que é ruim E tem gringo para caramba Aqui Também não pega Isso aqui Vamos pegar pedra Cara Preciso de pedra Também não pega Ah Minera É sim Enxofre Eu quero pedra Minera de enxofre Eu não quero enxofre Eu quero pedra Minera de metal Pedra Pedra Show de bola Pedra 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 Vamos lá Vamos pegar pedra Caramba velho Essa pedrinha aqui Até que está dando bastante Parou de dar O que está acontecendo? Ah mano Está dando lag Está dando lag Urso Sai demônio Ai meu Deus do céu Ai meu urso Ai meu rão Ai não ri Ai comeu eu Ai meu urso Escuta velho Caramba Ai caramba Acorda aí tio Ai não acredito Cara Eu estava Eu ia fazer A minha primeira Machadinha A minha primeira coisa Cara Primeira vez A gente nunca esquece Já morre pelo urso Já grita Já morre Ah mano O urso foi meio marotão Ali Está ligado Está dando lag Está voltando para trás Olha lá Está voltando para trás Cara Vamos ver se essa aqui Sai pedra Sai pedra Sai pedra Por favor Sai pedra 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 Não sai cara Como é que vai ser desse jeito Cara É uma série aí Que a gente começa já Sendo morto Por um urso Cara Ah não velho Ah galera Gostaria de mandar também Um salve aí Para o Lincoln Cara Ele falou assim Que gosta de jogos de sobrevivência E ele que tinha dado a ideia De eu começar uma série No PC Cara Mas está vendo aí Não está Ai meu Deus do céu 20 FPS 15 7 FPS Agora Ai meu Deus do céu Não vai Daqui a pouco ele trava Mas está bom Mas galera Eu vou tentar renderizar Vou tentar fazer com que O Sony Vegas Ele entenda ali Que precisa dar uma melhoradinha Nessa taxa aí A gente vai dar uma editadinha aqui Uma mexidinha ali Outra aqui E vamos que vamos galera Porque é o seguinte A gente vai fazer uma serinha Bem bacana Vamos dar continuidade aqui E eu não vou sair desse servidor aqui não Não vou sair desse servidor Dá para pegar essa pedra Pega a pedra Pega a pedra Pega a pedra Vai Cara Uma das coisas que eu acho Que deveria acontecer aqui Eu estou batendo nessa porcaria Dessa pedra E não pega Olha lá Tem a pedra certa E aí eu vou Andando por aí Para cá Aí eu acho um urso Tá ligado Aí eu acho um urso Cadê Eu vi alguém correndo atrás de mim Vamos lá Corre Vamos lá Vamos atrás de pedra Qualquer coisa aí Mano E olha só o lag Ali tem pedra Essa pedra dá para pegar Essa pedra dá para pegar Três dias depois Três dias depois eu chego lá Ai mano Ô servidor Não enrola não Cara Aqui ó Essa pedrinha redonda Sempre essas pedrinhas redondas Dá alguma coisa Minha de metal Preciso de metal Agora no momento Eu quero pedra Seis pedras Enxofre Minha de enxofre Ah velho Aqui a gente está minerando Aqui é cuidado Eu preciso de pedra Cara E eu preciso de um localzinho Bacana para eu estar fazendo A minha base Porque aqui Galera O início você está ligado Mas aquele urso lá Não foi muito bacana comigo Aquele urso lá Ele Vai bate aí Bate aí moça Vai Vai mano Vamos Vamos Ae Vai pedra Eu não entendo galera Na outra eu estava dando dez Nessa aqui eu estou dando seis Aí depois dá nove metal Dá mais não sei o que E vamos destruir tudo aqui Vamos lá Aproveitar a embala aqui O início sempre é difícil E normalmente É até difícil A gente conseguir sobreviver Uma noite aqui no Rust Eu particularmente Nunca tinha pegado para jogar o Rust Assim bastante Eu já falei assim Não Vamos começar uma série no canal Isso nunca dava coragem Nunca dava aquele ânimo Aquele pique para fazer Mas eu falei Não mano Vamos tentar Vamos tentar Fazer alguma coisa Nossa velho Cara Que ligação Acabou a pedra Server Não sei o que As left Não sei quem que saiu ali Mas tudo bem Cara Vamos lá Vamos ver Ó Dá para fazer a picareta Dá para fazer isso aqui também Crafetei Crafetei pronto Cara Acho que eu craftei coisa errada Ali Acho que eu craftei coisa errada Mas tudo bem Machadinha de pedra Fiz a machadinha de pedra Vamos lá Vamos atrás de madeira Mais madeira Espera aí que a gente está precisando De muito item Cara Olha lá Já tem uma base ali na frente Ali Cara Acho que começou a fazer a base Desistiu Não Não é base não Cara Tem água aqui embaixo Cara Dá para a gente Minerar Minerar não Purificar a água Porque Cara Que que é isso Velho Nossa Que é isso Nossa Deixa eu Pegar aqui Aqui Aê Aê Ó Agora eu tenho machado Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Minerar e metal De alta qualidade Fio Aqui como nós é assim Só que a picareta Que você devia ter pego Viu metralha Que isso aí estraga rápido Na pedra Tonto Por que que Vamos lá Vamos lá Agora eu vou pegar Um pouquinho de Coisa Olha lá Tem umas Bagui lá Tem uns bagui lá Para nós pegar lá Tem até Tem umas árvores ali Umas árvores Para nós desmatar ali Tá ligado O que que é isso Hã Ó Tem fibra Cara Na última vez Que eu joguei Não tinha Fibra Eu não tinha Como pegar Assim fibra Como é que faz Aí Ah Pensei que eu tinha pego Enxofre Minerar de enxofre Minerar de enxofre Aê Que isso Não deu para pegar ali O que que dá para pegar aqui Também não dá para pegar nada Vamos lá Vamos lá Para a árvore lá galera Agora eu quero a árvore A gente precisa pegar Alguma coisa Tem umas árvores ali Cara Cadê 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 Não tem mais nada aqui Por que que eu preciso de árvore galera Porque eu preciso de madeira Para a gente estar fazendo O que eu necessito aqui Cara E eu espero galera Que essa série aqui A gente consiga aí Cara Tá dando muito lag O servidor tá Tá mais largado do que eu Tá largado Ah mano Foi onde eu morri Lembra que eu morri com um urso Foi nessa situação aí Vamos lá Vamos pelado aí Vamos pelado aí Aí vamos aqui Olha cara Uma abóbora Come abóbora 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 Semente de abóbora Dá para plantar abóbora E fazer um plantio De abóbora Vamos lá Vamos pegar aqui Madeira 20 madeira Cara Ah lá Agora tá rendendo serviço Tua metralha Agora a gente vai ser Um arquiteto nato Cara Basicamente a gente vai fazer A nossa casa Nosso carro Nossa Vamos fazer tudo Cara Pegar toda a madeira Aqui por perto Aí vem um urso E me mata de novo O vagabundo do urso Cara O que aconteceu Cadê Ah árvore aqui Vamos pegar mais um pouco Aqui Aí eu vou fazer A picareta Galera Cara E falando para vocês O gráfico está muito bonito Bem trabalhado Cara Bem trabalhado mesmo E Tadeado né mano Porque É outro nível Né mano Vamos lá Vamos lá Quebra logo Quebra logo Velho Vamos lá É o básico É o básico Do básico Aí conseguimos Aqui Agora eu vou fazer O machado Não preste atenção Ali na tiazinha Não Tá ligado Deixa ela de lado Deixa eu ver O que dá para fazer Mais Já estou fazendo Ali Deixa eu ver O que dá para fazer Dá para fazer A lança de madeira Cara Eu vou fabricar Uma lança de madeira Dá para mim já fazer Dá para fazer Algumas coisas Aqui Cara Olha lá Dá para fazer a casa Dá para fazer portão Por enquanto Eu não consigo fazer nada Cara Dá para mim fazer Uma barricada Perciana de madeira Vitrine E porta Aí Porta dupla Aí eu preciso Fazer o que Cara Ficamos Tá É o que dá para fazer Cara Dá para fazer Tecido Vinte tecido Não tem tecido Dá para fazer O baú Dá para fazer Uma fogueira Caraca Velho Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar os itens Aqui que eu fiz Não volta Volta para o inventário Eu fiz a Coisinha lá Não fiz? Eu fiz isso aqui Não fiz? Eu fiz a lança aqui Cadê a lança? Aê Vamos lá galera Vamos ver essa lança aqui Para que já serve O que serve essa lança? Aí ó cara Dá para Ó Dá para matar Uns bichinhos aí Ó Agora vamos pegar Pedra galera Vamos usar Essa picareta aqui Ver o que a gente Consegue fazer É isso Cogumelo Cogumelo cara Vou pegar Esse cogumelo aqui Pega aí Pega aí Cogumelo Pegar um cogumelo Tem mais outro Ui Tem mais outro Tem cogumelo Para caramba Aqui velho Dá para fazer Um chazinho Delicioso De cogumelo O que é isso aqui Cara Olha o lag Olha o lag Olha o lag Eu fui bater O bagulho Voltou lá para trás Não tem nem jeito Mas é o seguinte galera Posso ser que melhore Daqui a uns Duas semanas Pegou? Poste de sinalização Simples Eu não fiz nada Eu cliquei lá Sem querer E já está achando Que eu quero Poste de sinalização Não quero Poste de sinalização Vamos lá galera Vamos ver se a gente Consegue achar um lugarzinho Que a gente está fazendo Uma basezinha básica O que é aquilo velho? Ainda bem que eu voltei Para trás Por causa do lag O que é aquilo? Tem uma base lá É um animal cara Eu vou Vou com a lancinha aqui Vamos lá Vamos lá com a lancinha Vamos com a nossa lancinha Aqui Vamos lá Vamos ver Nossa cara Deu um Olha Silver Passo da Coisa Como é que chama? Passo do Michael Jackson Passo da lua Dois para frente Dez para trás Vamos lá cara Vamos lá Ok Vamos na surdina É um viadinho cara É um viadinho E aí viadinho Você correu né Sem vergonha Galera É o seguinte cara Vamos fazer base aqui perto Vocês viram que tem Umas bases monstruosas ali Olha cara É o airdrop É isso? É o airdrop Aqui cara Vamos abrir cara Abrir Abrir cara O que é que tem aqui dentro? Olha cara Tem de tudo aqui Nem sei para que que sai isso aqui Tem câmera O que é que é isso? Aí cara Peguei o airdrop Deixa eu ver aqui O que que veio O que é isso? Olha cara Viu Olha Olha minha trancadora Vamos ver se tem bala Ah é mano Aí nós está maquinado Pelado aqui Com arma É que nós é assim Estou pelado Que isso? Que isso? Nossa Você é louco Não é sério Vocês sabem Que eu achei que era Nossa Olha o cara Me atacando Com que porra Mas o time Meta não sabe jogar Rust não O time Meta vai morrer Rapidinho Mas é o seguinte Galera Eu vou estar finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Aquele likezinho Maroto Aquele favorito Tamo junto É nóis E um salve Para os jogadores De Rust Galera Tamo junto É nóis Tchau